Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Fabiana Sato E eu sou a Helena Moro Hoje a gente não tá nada bem A gente tá mara! Precisamos falar sobre a grande estreia da semana, Mulher Maravilha Eu e a Helena fomos assistir E aí, gostou? Amei Amei E a gente já vai explicar pra vocês o porquê Mas antes é legal a gente falar que foi um dos filmes mais bem criticados da DC Chupa Marvel! Dizem que esse é o melhor filme da DC Comics E existem motivos para isso A gente vai dizer porquê Um, um grande acerto desse filme Galgadou Eu confesso, eu tinha o preconceito com a Galgadou Eu vou até pegar a minha canequinha E com a Mulher Maravilha Desculpa A atriz israelense faz uma Mulher Maravilha Maravilhosa Maravilhosa Não, ela simplesmente tá à altura da personagem E é cheia de carisma Fofíssima É muito incrível Dá vontade de pausar e voltar e ficar assistindo melhores de vezes Não só ela, como as Amazonas Todas, todas Até quando... Bom, não vou falar spoilers Mas todas as cenas de luta valem a pena, né? E a Robin Wright Que dá uma pausa em House of Cards Pra fazer o papel da tia da Diana Eu achei muito legal Porque você não imagina ela Que tá há tanto tempo Fazendo uma primeira dama Classuda Montando a cavalo Cavalgando pela relva Como a Amazônia Maravilhosa Forte E ela é uma das personagens principais na saga da Diana A gente não pode falar mais Apesar de a gente querer dizer que ela tá incrível também Outro personagem que rouba a cena E que é maravilhoso É o Chris Pine Ai, coraçãozinhos Que é o... Capitão... Que agora eu esqueci o nome Que é o crush Que é o crush da Diana É o crush E ele também Não é aquele personagem insosso, né? Que você fala Ah, é aquele menino bobinho Que tá ali sem ira nem beira Não, gente Ele é... Ele tem um papel fundamental Na saga da história E ele também ajuda a dar um toque de humor Que tem no filme inteiro Tem, no filme inteiro Ele tem umas sacadas muito legais, né? Entre os dois Inclusive umas indiretas do bem Pros machistas E só quero dizer uma coisa Se você for no cinema assistir esse filme Você vai ver o corpinho dele Semi-nu Daiana ficou passada Outro acerto da Mulher Maravilha É trazer uma coisa que a gente tava esperando há muito tempo no cinema A tal da heroína Que é... Mulher Mulher Esse é o primeiro filme dirigido por uma mulher da DC Dirigido pela Patty Jenkins Isso Né? E assim, a gente consegue ver essa visão dela no filme inteiro Desde as personagens amazonas Que representam a força da mulher O quanto elas são poderosas Até uma vilã O lado maléfico da coisa Que é a vilã Doutora Veneno É uma das vilãs Não é a principal, né? Mas tem um papel também ali Fundamental Perturbador, eu diria Resumindo É um filme que vale muito a pena Pra família Pra quem gosta de quadrinhos Pra quem não gosta Pra quem tinha preconceito Como eu E acabou Não tem mais Tá vendo, gente? Enfim, Mulher Maravilha Eu sabia que não ia decepcionar Eu tava falando aqui pra Fabi Eu vou assistir sábado e domingo Segunda, terça É uma mentira Meu chefe tá ali Vamos juntos? Vamos! Vem delever ela pro lado negro da força Enfim, inscrevam-se no nosso canal, né? E contem aí nos comentários se vocês gostaram Eu aposto que vocês vão gostar E aí de quem não gostar? Falou, gente Yep, that's not gonna work Please put the sword down It doesn't go with the outfit At all Oh, sorry, bro